A CIDADE NO BRASIL Nós também, em termos de estudos internos, começamos a ver esses dois motores. As pessoas que se sentem muito bem a trabalhar remotas e que querem manter este modelo mesmo após as condições sanitárias e outras pessoas que já querem desesperadamente voltar ao escritório e voltar àquilo que quer à sua normalidade. 2020 foi um ano de grandes mudanças a todos os níveis. No mundo do trabalho, o que é que mudou? A partir de março de 2020, as empresas acabaram por ter que colocar as suas pessoas a trabalhar em casa. E isto foi uma grande mudança. Não foi temporária, pensava-se que seria temporária, mas acabou por durar muito mais tempo. O que quer dizer que as empresas tiveram que fazer não só esta adaptação, em termos tecnológicos, mas também uma adaptação em termos de gestão de equipas, em que em algumas situações estavam completamente remotos, noutras situações em modelo híbrido e mesmo nas situações em que as pessoas não foram colocadas remotamente, a forma de trabalhar também mudou com todas as condições, em termos sanitários, que era preciso assegurar nos locais de trabalho. Nós, no estudo deste ano, uma das coisas que fizemos foi muitas questões relacionadas com a Covid-19 e tentar perceber aqui de que forma é que a população ativa portuguesa tinha também vivido este ambiente de Covid-19. Alguns dos dados relevantes que vêm do estudo mostram que as pessoas não sentiram que trabalhavam mais horas. Foi algo que se discutiu muito durante este período e as pessoas não sentem que trabalharam mais e, portanto, maioritariamente mais de 50% das pessoas consideram mesmo que trabalhou o mesmo. Um dos fatores mais interessantes e em sentido contrário é, ainda nesta relação com a pandemia, aquilo que também verificámos foi que as pessoas que foram colocadas a trabalhar remotamente tornaram-se muito mais fiéis às suas empresas. Ou seja, a sua vontade e a sua lealdade para com a organização é muito maior e o que mostra que esta preocupação com o bem-estar das pessoas ajuda claramente na retenção dos colaboradores. E como é que os portugueses reagiram a estas mudanças? Nós, na Rante Estado, fizemos vários estudos ao longo do ano, deste ano pandémico já, e aquilo que vemos é que em setembro tínhamos mais de 50% dos portugueses com medo de ir trabalhar, aqueles que tinham que o fazer presencialmente. Viemos também uma clara vontade de se manterem em trabalho remoto, até mais do que aquilo que era a tendência na Europa. E também havia menos portugueses a quererem voltar ao modelo presenciado. Já em sentido inverso, tivemos um estudo lançado agora, muito recentemente, onde vemos que as pessoas já sentem essa vontade de voltar ao trabalho. Quando tentamos perceber o que é que elas sentem falta neste regresso presencial, é muito da ligação humana. Ou seja, eu sinto falta dos meus colegas e de estar presencialmente com os meus colegas. O medo que as pessoas tinham era muito de ir trabalhar e da questão da contaminação. Ou seja, eu tinha medo em termos da minha saúde. É interessante porque nós vemos que os portugueses, por um lado, não têm medo de perder o emprego e não sentem que vão perder, mas estão preocupados com as suas empresas. Estão preocupados com aquilo que possa vir a acontecer. E se olharmos para o estudo do Employer Brand, vemos que esta preocupação também está relacionada com as minhas próprias funções e aquilo que vai ser a própria sustentabilidade da minha empresa. Apesar disso, estamos otimistas, porque, na verdade, acreditamos que não vamos perder o emprego. E quais são hoje os principais fatores que, no fundo, levam aqui uma pessoa a escolher um determinado emprego? Aquilo que vemos é uma tendência que já vinha de anos anteriores. Ou seja, a conciliação da vida pessoal e profissional continua a ser um dos fatores mais valorizados. É muito interessante se pensarmos que algumas empresas consideravam que o facto de colocar as pessoas remotamente poderia resolver esta questão da conciliação. E vemos que não terá resolvido. Ou seja, continua a existir esta preocupação, continua a ser um fator e, mesmo em estudos durante toda a pandemia, ou seja, os estudos temos que vir a fazer, vemos que, em muitos casos, esta questão de estarmos em casa nem sempre ajudou à conciliação. Porque, no fundo, misturou, fez aqui um mix e não fez, claramente, aqui um conciliar entre estas duas vidas. O que vemos de diferente no estudo do Ransal Employer Brand Research deste ano é a questão da estabilidade profissional. A estabilidade profissional sobe enquanto driver, era expectável porque, em crises anteriores, na crise de 2012, já tínhamos visto este critério a ter uma grande relevância, tinha vindo a descer com a maior confiança no mercado. De qualquer forma, vemos ambiente de trabalho e progressão de carreira como dois fatores também importantes nesta decisão. Neste estudo, vocês, no fundo, também elaboram aqui um top das marcas e das empresas mais atrativas para trabalhar. O que é que torna uma empresa atrativa para uma pessoa? Uma das coisas que nós fazemos neste estudo é, na verdade, analisar perceções. E é muito interessante, quando olhamos para as marcas e percebemos que a marca de consumo, podendo ser uma marca que é muito consumida, não é atrativa para trabalhar. E o sentido adverso também pode acontecer. E este é o fator que as empresas não se podem esquecer. A minha marca tem uma identidade enquanto empresa e enquanto portfólio de produtos e serviços que eu tenho, mas tem também uma identidade enquanto empresa para trabalhar. E esta perceção significa que, em muitos casos, eu não trabalhei naquela empresa, nem conheço ninguém que trabalha naquela empresa, mas tenho uma imagem que faz com que essa própria organização não seja interessante para eu ir trabalhar. E é este que este estudo vai mostrar. E depois o que fazemos é, depois deste ranking das mais atrativas, vamos também questionar das marcas que cada um dos inquiridos conhece, qual é que é a perceção em 10 critérios de recursos humanos. E aquilo que dizemos às empresas é que é ali que têm, no fundo, o maior potencial para desenvolver a sua estratégia de employer brand. Porque vão conseguir perceber de que forma é que são processionadas em fatores como progressão de carreira, ambiente de trabalho, salário e benefícios. Ou seja, são 10 critérios em que elas são analisadas e são também 10 pistas para que eu possa trabalhar o employer brand da minha marca. Então, neste pós-pandemia, esperemos nós que seja, quais são os principais desafios aqui para, nomeadamente, para a liderança das organizações? O principal desafio neste pós-pandemia é, e é aquele que assistimos agora com esta, parece que já vemos, esse pós-pandemia para breve, assim o queremos acreditar, vai ser as empresas definirem o seu modelo de trabalho. Ou seja, o fim das regras sanitárias vai obrigar a que as empresas definam o seu modelo de trabalho, sabendo em alguns casos que algumas vão querer voltar àquilo que foi e outras vão querer passar para um modelo completamente diferente. O que é importante aqui é perceber que existe um ecossistema que está relacionado com a forma de trabalhar. Se eu trabalhar de forma remota, a empresa tem que ter uma preocupação com tudo o que tem a ver com comunicação, produtividade, engagement e, portanto, todos estes factores que já teria que ter essa preocupação no modelo presencial. Se eu optar por um modelo totalmente remoto, tem que ser trabalhado de outra forma. Se eu tiver equipas híbridas, tem que ser trabalhado também de outra forma. E mesmo se eu voltar ao presencial, temos aqui diferenças, porque é preciso que esta confiança também exista e que este voltar tenha toda esta aprendizagem de mais de um ano e meio num contexto adverso.